Olá chuchus, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu não vou estar falando de tutorial, não vou falar de tutorial, eu vou estar fazendo, falando sobre aquele meu projeto, meu e de mais quatro Jogueiras, porque agora entrou a Jessica Maia, que é super fofa, e nesse projeto, para quem ainda não sabe, ou para quem está perdido por aí, nós escolhemos um tema por mês, e cada um de nós falamos, cada um de nós, cada um de nós, falamos dos nossos top 3 produtos, e o tema desse mês é batom, bem, eu tive muita dificuldade para escolher meus batons favoritos, porque eu sou apaixonada por batom, E para mim, batom é o item que eu mais gosto numa maquiagem, muita gente gosta de rímel, muita gente gosta de base, eu gosto muito de batom, não sou fascinada E então, devido a isso, eu escolhi, eu quebrei um pouco as regras, que isso gente? Eu resolvi quebrar um pouco as regras, mil perdões meninas, mas eu tive que falar de quatro batons Porque três eu estava achando muita injustiça, sendo que eu amo todos, e eu escolhi então, top 3 e um coringa Eu vou falar primeiro do meu quarto look, não, vou falar primeiro dos top 3 e depois eu falo do coringa Em terceiro lugar, esse meu vermelhinho aqui Vermelho mate da Avon Esse batom é super lindo, gente, ele tem uma durabilidade maravilhosa Eu uso ele, muitas vezes, para a faculdade de manhã, quando eu estou meio retrô, quando eu quero fazer uma coisa meio pinata E eu uso ele por volta de 6 da manhã, quando eu olho, assusto, né, olho no relógio, 10 horas, 11 horas, ele está intacto E se altera, altera pouca coisa, ele não craquela na boca, ele não fica colando, ele é bem lindo E a pigmentação dele é maravilhosa, sem falar que ele evidencia muito, por ele ser bem vivo, por ele ser bem chamativo Bem, em segundo lugar, eu vou estar falando desse meu lindo aqui, que é o nude da Elk E esse batom, gente, ele tem sido meu favorito por vários motivos Eu tive, claro, dificuldade para escolher, mas fora a dificuldade de todos, ele é o que mais me surpreendeu Porque todas nós sabemos que para pele negra, querendo ou não, existe aquele tabu de que pele negra fica feia com batom vermelho Que pele negra fica feia com batom rosa, pele negra tem que usar tons acobreados, essas besteiras que a gente escuta por aí Mas olhando por outro lado, nós temos sim que tomar cuidado com certos tons Pelo menos eu tomo cuidado com certos tons Que são tons mais claros, igual nude, rosa Esses tonzinhos, assim, mais claros, com escalas mais baixas Porque esses batons, eles ficam muito esbranquiçados, ficam muito pálidos na nossa boca Muita gente adora esse efeito pálido Eu, particularmente, eu uso muito pouco Muitas vezes eu até uso quando eu quero chamar a atenção Mas é bem raro E, assim, na maioria das vezes, quando eu uso um batom muito claro Que é o caso desse meu aqui, da Anaconda Ele parece ser bem forte, mas ele é bem brancão Viu? Quando eu uso batons desse tipo, eu dou um jeito de esquentar, de escurecer ele um pouco E o bom desse nude meu, é que ele você passa na boca Não parece que você tá usando um batom clarinho Claro que ele fica clarinho, mas ele fica um rosa tão delicado que parece ser da própria boca Ele me surpreendeu, de todos os batons que eu tenho Esse aqui me deixou de boca aberta Em primeiro lugar, eu vou falar desse meu fofucho aqui Gente, olha que gracinha Olha que coisa mais linda Esse é o Uva Uva da Natura Paz Bem, esse meu Uva, ele é bem fofo Eu tô usando ele muito agora no inverno E ele me deixa assim com o bocão, com a carona bem chique assim Que eu fico boba comigo mesma Sem falar que ele também tem um espelhinho muito fofo É bem comum os batons da Natura Fácil vir com espelhinho Mas esse daqui ficou uma gracinha com essas bolinhas Adoro esse batom E o meu Coringa, gente Meu desculpa meninas que participam desse projeto comigo Mas eu não resisti Esse meu Coringa aqui Que eu vou falar, ele não entra nos top 3 Tô falando dele por falar Esse aqui é o Laranja da Natura Aquarela Ui! Ai não Esse laranjão aqui Na verdade, gente Esse batom, ele é um brilho Ele não é um batom Ele não tem essa pigmentação que tá aqui na boca Ele é um gloss comum E eu gosto dele porque ele, mesmo com essa função de gloss Essa coisa de brilho Ele tem uns glitterizinhos muito pequenininhos, durados Que o pouquinho que você usa já chama atenção E ele também deixa uma tonalidade coral muito bonita na boca Eu adoro esse batom Quando eu quero sair mais natural de casa Com aparência, com aquela coisa daquela maquiagem Tô maquiada, mas parece que eu não tô Eu uso ele Ele é muito fofo Bem, esses foram meus top 3 Mais um Coringa Eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar mais detalhes Que eu possa ter esquecido Se eu ver que eu esqueci Lá no blog Com fotos Detalhes mais de perto E é isso aí, meninas Eu espero vocês no próximo vídeo E no próximo top 3 E mil beijos Até mais